Pois é, minha gente, o presidente Jair Bolsonaro fala mal do STF, é contra o STF, não gosta do STF, diz que o STF atrapalha a vida deles e ele tem toda a razão que o STF realmente atrapalha os planos dele. E quais são os planos do Bolsonaro que o STF atrapalha? É que ele quer governar sozinho, ele é um protótipo de ditador, ele é um projeto de ditador. Então ele quer governar sozinho, sem o Congresso, sem o STF, sem ninguém, ele quer governar sozinho. Então ele tem toda a razão de não gostar do STF porque o STF atrapalha a vida dele. O STF não deixa de fazer o que ele quer, e ele não pode fazer porque a Constituição não permite que ele faça, as instituições, a democracia não permite que ele faça. Agora, você, meu amigo e minha amiga, você não tem razão para ser contra o STF, porque o STF protege os direitos que estão na Constituição, que são os seus direitos. Direito ao trabalho, direito à vida, direito à liberdade, todos esses direitos estão lá na Constituição, e o STF é o guardião da Constituição. Então você não tem razão nenhuma para ser contra o STF. O Bolsonaro tem, porque o que ele quer, o STF não pode deixar de fazer. O STF não pode deixar ele prosseguir na carreira dele, de ser o imperador do Brasil, o ditador do Brasil, aquele que acha que nasceu inspirado e pode tudo, e pode fazer, que sua verdade é a verdade. Não existe isso. Nós estamos numa democracia, numa república, e no ano de 2021, com internet, com redes sociais, o mundo é outro mundo. Esse mundo não pode aceitar ditadores, não pode aceitar pessoas que acham que são abençoadas para chegar aqui e fazer da sua verdade a verdade de todos. Fica a dica, fica o recado.